Eu quero também que seja conchinhada, é a segunda vez que eu peço, a questão dessa produtividade. Aproveitando o momento do grande número de funcionários da saúde, eu quero dizer que, eu acredito que também a vereadora Alain Sá concorde, que nós ficamos muito, todos ficamos muito apreensivos quando chegou a lei de produtividade, porque este problema talvez não tivesse deste tamanho, realmente, se nós tivéssemos votado a lei de produtividade. Mas do jeito que ela veio para essa casa, não tinha como votar, não tinha como votar. Então, aqui fica, quero que fique registrado em ata, o meu agradecimento pelo prefeito ter aceito a nossa opinião, o nosso pedido de ter retirado o que eu cheguei a dizer para os amigos vereadores. Vamos lutar para ela não entrar em votação. Doutora Adriana, e como líder do governo, eu pedi para eu tirar o palanço. Porque há o risco de se ganhar uma lei de produtividade deste ano. Então, que venha, mas que venha com critérios que nós possamos realmente medir a produção de um funcionário. Então, presidente, como antes de ser apreciado, você vota, você lê, eu peço que você tenha essa delicadeza com a Secretaria Municipal de Saúde. Que a gente está ansiando por essa lei, mas que ela não chegue como ela chegou. Certo? Que como eu já falei aqui diante do... Mas de uma época também, enfim, gestão junto com o Secretário do Governo, para que essa lei fosse retirada. Retirada de nada. Não, é justamente, nós queremos que seja registrada em ata, já que os funcionários da saúde estão aqui, a humildade que o Executivo teve e retirada, porque foi um pedido nosso. Sabemos que se nós tivéssemos hoje votado uma lei de produtividade, o problema este teria menor. Nesse momento, mas do jeito que ela veio, não tinha como essa Câmara notar. Eu peço aqui que ela venha, mas que venha com critérios que você possa realmente avaliar. Critérios objetivos. É, critérios objetivos. Doutora, até então foi um pedido nosso, meu, seu, companheiro, estamos... E se nós não tivéssemos compromisso com o funcionalismo público, que ela venha assim, né, outra polenta, né, mas a que vem de ouro, já que é um CP, mas não venha daquele jeito. Que ela venha correta.